Fitas pretas e dizeres nos carros em sinal de luto. O buzinaço marcou o protesto diante de mais um caso de motorista de aplicativo assassinado. O cortejo seguiu pelas ruas de Goiânia até o cemitério. A vítima foi o Carlos Roberto da Silva, de 58 anos. Ele era motorista de aplicativo há dois anos. Na camisa da Weslany, gratidão. Ela é uma das três filhas e lembrou emocionada dos últimos momentos com o pai. Eu olhei sempre para ele, eu te amo, tá? Sempre falava para ele, eu te amo, tá? Ele ainda brincava. Quando fala eu te amo é porque quer alguma coisa. Eu não, é só porque eu te amo mesmo. É como se eu estivesse despedindo dele. Na última segunda-feira, Carlos Roberto saiu para trabalhar por volta das 5 horas da tarde. Segundo colegas, ele aceitou uma corrida para o bairro São Francisco. Pegou um passageiro que solicitou uma nova parada para buscar outra pessoa. Mas, na verdade, era um comparsa armado com uma faca. O que se imagina é que a dupla anunciou o assalto e covardemente assassinou o motorista de aplicativo. Horas depois, durante a madrugada, o corpo foi encontrado à beira de um asfalto no Jardim Cerrado. Foi por um motorista de um caminhão do lixo. Mais à frente, o carro dele estava capotado em um terreno baldio. Os dois criminosos fugiram e até agora não foram encontrados. Familiares, amigos, colegas de profissão, todos se uniram para o último adeus e o pedido de justiça. Que essas pessoas paguem pelo que elas fizeram com o meu irmão. Meu irmão, ele era uma pessoa muito calma. Ele era calmo. Então, é por isso que a gente não acredita numa reação dele. Um dos líderes da Comissão dos Motoristas de Aplicativo de Goiânia afirmou que em 30 dias, essa é a terceira morte de um trabalhador da categoria. Infelizmente, a nossa categoria está sofrendo muito com o índice de criminalidade, principalmente nesse momento de pandemia, onde os motoristas têm que trabalhar muito mais horas para tentar levar o sustento para a sua família. E também a gente vê que as corridas hoje vão mais na periferia e as plataformas não dão suporte para o motorista em questão de segurança. Dona Maria Tereza também dirige por aplicativo e era amiga pessoal do Roberto. A dor se mistura com o sentimento de medo diante de tamanha violência. Eu estou sem chão, porque a pessoa que tanto pedia para mim ter cuidado, olha o que aconteceu com ele. Mais um na estatística, mais um.